No meu segundo e último dia no Espírito Santo, fiquei só na cidade de Vitória. E comecei o dia cedo, andando até a região de Jardim da Penha para tomar café da manhã. Escolhemos a padaria Monte Líbano, que serve um ótimo buffet no segundo andar. Depois, pegamos um Uber até o principal destino do dia, a Praça do Papa. Ela fica bem pertinho da terceira ponte e tem dois lugares bem legais para conhecer, o Projeto Tamar e o Espaço Baleia Jubarte. Começamos pelo primeiro e passamos um bom tempo lá, porque a área é bem grande e te proporciona uma verdadeira aula sobre a história do Projeto Tamar, a situação das tartarugas marinhas e a importância da instituição no estado. Para explicar um pouco melhor, o Projeto Tamar foi criado em 1980 para atuar na preservação de tartarugas marinhas ameaçadas de extinção. Seu trabalho é incrível e ganhou muito reconhecimento ao longo dos anos, sendo que hoje podemos conhecê-lo de perto em sete centros de visitantes espalhados pelo litoral brasileiro. Um deles fica em Vitória e, desde sua inauguração em 2012, atua para conscientizar a população e os turistas sobre a importância da preservação ambiental, com atividades educativas, pesquisas e muitos espaços temáticos. É um passeio muito interessante, tanto para adultos quanto para crianças, fazendo a gente sair de lá com um pouquinho mais de esperança nesse mundo. Mas o passeio de conscientização ambiental não parou por aí. Atravessamos a praça e chegamos no Espaço Baleias de Bart, que te ensina um pouco mais sobre as baleias de Bart na costa brasileira e como o projeto tem atuado nas últimas décadas, porque o espaço foi criado em 2019, mas o projeto existe desde 1988. Ele nasceu junto da implementação do Parque de Abróleos, entre a Bahia e o Espírito Santo, e atua em três frentes, pesquisa, educação e políticas para a conservação dessa espécie de cetáceo. E no seu centro em Vitória, aprendemos mais sobre a espécie, que todo ano percorre quase 9 mil quilômetros entre a costa do Brasil e a Antártica, e o processo de recuperação da sua espécie. Porque, como diz um texto que eu encontrei lá, nós só amamos aquilo que conhecemos, e é por isso que os projetos de preservação e conscientização precisam ser conhecidos. Depois de muito conhecimento, pegamos mais um Uber e decidimos descansar um pouquinho na praia. E a escolhida foi a Praia das Castanheiras, que fica na Ilha do Frade, um dos bairros mais ricos do país, acreditam? A gente passa por uma série de mansões até chegar na praia, que fica escondida depois de uma longa escadaria. Ela é bem pequena, mas é super bonitinha, cheia de sombras e majoritariamente frequentada por locais. Aqui, a minha dica é chegar bem cedo para conseguir curtir tranquilamente. Por fim, já estava dando o nosso horário, e voltamos para a Mata da Praia, onde almoçamos rapidinho em uma lanchonete próxima da pousada, a Fred's, pegamos nossas coisas e fomos para o aeroporto. Foi uma viagem curtinha, um pouco corrida, mas super intensa e o suficiente para me deixar apaixonada pelo Espírito Santo. Volto para lá na primeira oportunidade, sem dúvidas. Tchau. 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 Tchau.